E aí pessoal, aqui quem fala desse vídeo é mais vídeo Hoje eu trago pra vocês Clash Alien Minicraft Então, é o seguinte, tá vendo esse bicho? Ele é um Creeper, só que ele informa Ele pode ser uma carta Entendeu pessoal? Então, eu tô dizendo Se deixarem um like aí no canal É, deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho E se me deixar os vídeos aí Então, deixem um like Então, gente, vamos mostrar como é que eu fiz o Clash Alien Vocês conhecem esse mob, né? Esse mob é um esqueleto Todos sabem o que o esqueleto faz, né? Sobrevivência O Clash Alien, esse aqui é o do mal Esse aqui é o do... Pessoal, eu tô no clínio, tô no clínio Se vocês quiserem que eu vou mostrar, ó Olha isso Entenderam pessoal? Tomás não tem que pegar no fogo mesmo Vai pegar no fogo Ah, não, tá bom Acho que... Ah, foi bem aqui no ouro, gente Não sei se é isso Ó, tá vendo isso aqui? Se ele taca os fogos no Clash Então, é o seguinte Hoje eu vou tá gravando Aqui nesse Clash Alien Eu conto uma pessoa Então, nós vamos botar Nós botar Quem ganhar, ganha, ganha, gente As cartas são isso Eu vou colocar minha carta bem aqui Essa é minha carta, gente Esse só... Tem esse tipo de carta no meu malignete Olha só o seguinte Se eu mandar ele atacar Ali, ó, ele tem que ter uma carta Ataca a minha carta Ele vai começar a atacar a carta Entendeu, pessoal? Então, a gente pode fingir, ó Aí ele pode começar a atacar os seus inimigos Você bate no canal Aí, ó Ó, meu Deus Deixa eu ver o tamanho da frente Aí a gente manda o cachorro Matar A gente faz o seguinte Ah, vou tirar esses inimigos daqui Não é porque senão eu vou conseguir gravar Vou tirar o meu cachorrinho daqui Não é porque senão eu vou Eu vou acabar matando ele na minha carta E daqui, carta Então, minha carta é o Cavaleiro Então, você dá um nome pra carta Usa Minecraft ou usa o mod Ah, é que é o que eu sou? Ah, gente É o seguinte Então, se vocês quiserem ver isso Deixem um like, se inscrevam no canal E ativem o sininho igual disse antes Então É Crião